Bom dia, bonitinha! Yes! Bom dia, bonitão! Tá aí, ó. Manhã do Rony tá no ar. Vamos começar essa terça-feira aqui juntinhos, com dicas, com notícias? Vamos, Paula? Vamos, Rony! Bom dia pra você de casa. Lembrando que além das notícias da manhã que eu vou trazer daqui a pouco, hoje é dia também de saber tudo sobre o que está rolando no mundo dos famosos. Isso mesmo, Paula. Olha, a nossa parceira, a jornalista Cíntia Lima, tá por dentro de tudo e vem contar aqui pra gente. E olha, na cozinha vão ter uma combinação perfeita. Nhoque com ragu de linguiça toscana. Você me chama, né? É pra nós, Cíntia. É. É, é lógico, né? E olha, e bonitinha, você quer ver como esse programa tá imperdível? Aqui você vai ficar por dentro da moda corporativa. Vai saber o que vestir pra ir trabalhar, mas antes, aquela coisa do breve intervalo. Não sai daí, não, hein? Eu volto já. Até já. Bom dia. Bom dia. Bom dia de novo. Nós estamos de volta. E agora vamos conferir o que teremos no Manhã do Rony dessa terça-feira. Você já ouviu falar em moda corporativa? Esse termo tá relacionado a uma escolha que todos nós fazemos diariamente. Ou seja, o que vestir no ambiente de trabalho. Bom, hoje eu recebo a consultora de imagem, Letícia Rodrigues, que vai falar sobre isso e nos apresentar um desfile impecável. Na cozinha, teremos o nhoque com ragu de linguiça toscana. Mamãe, socorro! Que combina com o almoço, até mesmo com uma ocasião especial. Sem dúvida, o nhoque é a massa caseira mais delicada de todas. Mas a chefe Cris Boiago promete descomplicar isso. E pra você que gosta de acompanhar os burburinhos sobre o mundo dos famosos, nós teremos a jornalista Cíntia Lima, minha queridinha, que vem repercutir tudo aqui comigo e com a Paula Preta. Inclusive, Cíntia, pode adiantar alguma coisa pra gente? Ô, meu querido, bom dia. Bom dia. Bom dia a todo mundo do Manhã do Rony. Raquel Cherazade, ontem ela esteve conosco lá no link podcast da Record Entretenimento. Tem muita coisa legal pra falar dela. Inclusive, se ela aceitaria ou não um convite do Boninho pra entrar no Big Brother, salário do SBT e muito mais. Só aqui pro Manhã do Rony. Uau, conta tudo pra gente. Bom, então agora nós vamos ouvir as notícias da manhã com aquela bonitinha e competente Paula Preta. Muito bem. O que temos para hoje, Paulinha? Muito bom dia. Ah, não. Meu segundo beijinho. Ah, não. Aqui. Dá uma olhada. Quando eu curto muito, tem que mostrar. Dois dias seguidos. Eu vou ficar me achando. Que linda garra. Obrigada, Ti. Tudo bem, amor? Bom, e você? Ludo. Ontem a gente começou a semana falando sobre a previsão. E aí saiu a notícia que explica um pouquinho o que a gente deu ontem. Que é um novo ciclone extra-tropical se formará entre hoje e amanhã. E deve provocar impactos sobre os estados do sul e do sudeste do Brasil. Então, por isso, as chuvas previstas para esses dias e essa queda de temperatura esperada para amanhã e quinta. Vamos ver, né? Se é isso mesmo que é, né? Segundo os meteorologistas, o centro do ciclone estará no oceano a leste do Uruguai. A cerca de 600 quilômetros do Chuí, no Rio Grande do Sul. E aí vai se afastando cada vez mais com o passar dos dias. E por conta disso, dessa vez, a gente não vai ter provavelmente aqueles ventos tão fortes que costumam ser esperados quando tem um ciclone extra-tropical. E aí, como a gente falou ontem, a partir de quinta-feira, a frente fria associada ao ciclone vai levar chuvas e instabilidade para o sudoeste, centro-oeste, onde o risco de tempestade será grande, já que as temperaturas estão altas há mais de uma semana. Então é aquela chuva que a gente deve ver aí no final de semana. Agora, uma notícia muito boa. Após a aprovação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, da LESP, né? O governo do Estado sancionou uma lei que garante às mulheres o direito de ter um acompanhante em consultas, exames e demais procedimentos médicos. A norma também pretende dar mais segurança óbvia a pacientes de estabelecimentos de saúde de São Paulo, tanto públicos quanto privados. E o direito assegurado pela lei vale para todos esses estabelecimentos, né? Além disso, o texto ainda estabelece que a presença do acompanhante deve ser avisada pela paciente por meio de solicitação verbal ou por escrito e terá que ser registrado na recepção do local. Mas, por fim, a nova legislação também obriga os estabelecimentos de saúde a garantir por meio de cartazes ou outros meios de publicidade que as pacientes fiquem sabendo desse direito. Então, o estabelecimento precisa contar para as mulheres que elas têm esse direito. Eu posso falar como mulher que, com certeza, é uma lei super válida que vai trazer muita segurança para todas as mãos. Porque eu já passei por isso de não poder entrar acompanhante e a gente não se sente tão à vontade, né? Olha, eu vou dizer uma coisa. Todos os ginecologistas que cuidaram ou de minhas namoradas ou, eventualmente, das minhas esposas, que eu gosto de casar, como você sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Quer dizer, todos esses médicos, eles tinham dentro da sala de consulta uma enfermeira. Uma enfermeira acompanhando. Acompanhando. Quer dizer, não era nem necessário você pedir ou solicitar um acompanhamento, porque já tinha lá. Eu acho que o bom gineco, ele tem esse tipo de comportamento. É minha visão. É. Porque eu nunca vi diferente. Em relação à notícia anterior, eu vou dizer uma coisa para você. Eu respeito muito o meteorologista. Sabe por quê? Porque você faz a previsão. De repente, vem, como a Paola falou, vem um ciclone inter ou extratropical, mela tudo que o cara tinha. É, é desagradável. Enfim, vamos aceitar porque é o que nós temos para essa semana. Um pouco instável. É isso aí. Tem mais notícia? Tem. A Receita Federal libera hoje, gente, a partir das 10 horas da manhã, daqui a pouquinho, horário de Brasília, a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda de 2023. Então, o pagamento do lote será realizado no dia 31 de outubro e o valor total pago será de mais de 643 milhões de reais. Serão 354.500 contribuintes contemplados na próxima terça-feira. Esse é o primeiro lote residual de restituição do imposto de renda de 2023. Então, para contribuintes que caíram na malha fina ou então entregaram a declaração em atraso, né? Para saber se a restituição está disponível, basta você acessar a página da Receita na internet a partir das 10 horas, gov.br barra Receita Federal. Clique em menu imposto de renda e aí em seguida você vai em consultar a restituição. Todo dinheiro é sempre bem-vindo, né Rony? Claro que sim, imagina. Olha que coisa boa. Você já pensou? Você manda para a gente a sua sugestão e pode ver a sua ideia em prática aqui. Olha que coisa boa. O programa é feito para você, então está resolvido. Bom, estar bem vestida e sentir-se confiante no ambiente de trabalho é essencial para brilhar na vida profissional. Muito bem. Sabemos que um look elegante adequado sempre soma valores à nossa imagem. Quem está aqui e trouxe algumas dicas de roupas femininas que vão te ajudar a ter destaque no ambiente corporativo de segunda a segunda é a consultora de imagem Letícia Rodrigues. Essa bonitinha que está aqui. Não levante meu amor, fica aí, por favor. Obrigada. Obrigado por ter vindo, por ter acordado cedo. É um prazer estar aqui. Tudo bem, obrigado Letícia. Bom, vamos começar com essa história que é muito simples assim. É preciso estar sempre formal no mundo corporativo? A resposta que eu sempre dou é depende. Por que depende? De vários fatores. Qual que é o meu ambiente de trabalho? Como ali que é o meu negócio? Como que é o meu dia a dia? Porque existem empresas hoje que são mais formais, existem aquelas mais tradicionais, conservadoras e outras que são mais maleáveis. Elas já têm uma maleabilidade ali na sua vestimenta, que a gente chama de código de vestimenta. Isso. Então não existe uma regra em relação a estar sempre formal, mas a entender sim qual é o meu ambiente. Então a Lori, ela já até veio aqui para mostrar isso para a gente, Rony. Está vendo que não tem que estar de taier e escarpão, né? E salto alto. Não precisa. Não precisa. A gente consegue brincar aqui com as composições. Quando a gente entende quais as peças que a gente tem, quais são as roupas que a gente tem, a gente consegue adequar para diferentes ambientes e ocasiões. E é o caso que eu fiz com a Lori. Aqui a gente, eu coloquei ela como se fosse uma profissional de TI ou inteligência de mercado, por exemplo, que é uma área em que os profissionais normalmente são mais sóbrios, mais tradicionais. São mais sóbrios, tradicionais. E aí a gente consegue brincar, muitas vezes, com calça jeans e tênis. E aí eu trouxe. Vamos tirar essa calça jeans e vamos trazer um pouco de, um pouco uma formalidade desconstruída. Então, uma calça um pouco mais leve, um pouco mais maleável, mais acessível, com um top branco. E para trazer um peso visual, eu trouxe um colete que tem um corte reto, que traz essa presença e essa força. Tem a brincadeira da cor preta e branca, que traz um contraste visual, um impacto visual. E para tirar de vez essa coisa de que tem que usar o salto, o mocassin, que traz um pouco mais de elegância e modernidade, com um peso também na imagem dela. Preto e branco não tem erro, né, Letícia? Não tem erro. Agora, o que a imagem pode influenciar no trabalho? Tudo. Porque, assim, primeiro que ela não influência diretamente no trabalho. Antes de tudo, é como a gente está se sentindo. Então, como a gente está se sentindo, ela está fazendo me sentir mais confortável, mais confiante, mais segura comigo mesma. Então, a partir do momento que eu me sinto mais segura, que eu me sinto mais confortável, automaticamente consigo me posicionar melhor no meu ambiente de trabalho. E falar, e colocar mais, assim, o meu conteúdo, né, o meu posicionamento também ali dentro. Então, eu brinco que a gente faz uma transformação pessoal e ela vem para o profissional. É uma transformação 360. Tem uma mania de brasileiro com roupa de marca, que eu acho isso uma estupidez, mas... Tem que ser sempre roupa boa, tem que ser de marca? Não, muito pelo contrário. Porque a gente tem que entender a modelagem, o caimento, nem toda roupa de marca é excelente, nem toda roupa sem marca é ruim. A gente tem que pensar isso e entender isso. O que vai mudar ali, o que vai transformar a minha imagem é a forma como eu coloco no meu corpo. Como que está esse caimento? Como que está esse ajuste? Ele está conversando comigo porque a roupa, ela vem como um ponto final. Quem manda aqui é o meu corpo. E aí, quando eu entendo isso, eu coloco a roupa e ela cai perfeitamente. Fazendo um parênteses, toda moça que chega aqui no nosso estúdio com o cabelo dessa cor, eu digo, você é ruiva de verdade? O que eu ouço sempre. Não, mas não sei. Essa é ruiva. Essa é ruiva. Essa é ruiva de verdade. Eu sou ruiva, Rony, de verdade. Olha que coisa boa. Olha aí. Eu sou tão bonitinho, Rúiva. Não, linda, né? E aqui, o que eu fiz? Eu quis brincar um pouco com cores, mostrando que a gente consegue trazer cores e a nossa personalidade. Então, eu coloquei como se ela fosse uma gerente de marketing de uma empresa mais moderna, né? Que não tem tanto código de investimento. Quem normalmente trabalha com marketing já é mais expansivo, já tem um lado mais criativo ali aflorado. Então, eu brinquei aqui trazendo cores para a composição, o verde e o rosa, que eles brincam entre si, além do macacão que é mais despojado. Então, veja, você consegue estar super bem no ambiente corporativo, mas ali com a sua pitada de personalidade e estilo também. Perfeitamente. Que é muito importante. Aí, e agora? E agora? Agora, a brincadeira foi justamente essa que eu fiz de propósito. A Carla veio como uma gerente de marketing, de um ambiente mais moderno, mais criativo. E já, já que ela veio também como uma gerente de marketing, mas de uma instituição que é totalmente tradicional, totalmente mais conservadora. Essa coisa corporativa, conservadora, tem que ser esse traje ou terninho ou taier. Taier, ou calça pantalona com a composição. Então, a gente brinca muito. Por que eu trouxe esse vestido estampado? Porque ela é do marketing. Então, ela precisa desse lado criativo dela. Quando a gente fala, eu tenho que me colocar numa caixinha, esse tem que, eu costumo tirar da fala, porque você não tem que nada. O que você precisa é entender quem você é, o teu estilo e adequar ao teu ambiente de trabalho. E aqui, exatamente o que eu fiz. Ela é de uma instituição mais moderna, mais tradicional, no caso, bem mais conservadora. Mas eu não quero tirar o lado criativo dela. Então, a estampa ali, brincando, traz esse lado criativo. E o caimento do vestido, linhas retas, algo mais estruturado, traz essa presença que um ambiente formal pede. Agora, Letícia, tem um ditado antigo aqui, é um clichêzão, que é a roupa que faz o monge. Não é assim, é um antigo, coisa da minha avó e tal. Na verdade, você acha que a roupa pode influenciar na percepção de uma pessoa em relação à outra? Ela se mostra para a outra de uma maneira mais, vamos dizer, visível? Visível, mais segura? Sim. Pode, desde que ela se sinta primeiro. Tá. Não adianta, às vezes, a gente pensa que eu vou colocar uma certa roupa, vou colocar um blazer, um sapato, um batom vermelho e vai funcionar a minha vida. Se eu não me sentir bem com aquilo, não fizer sentido para mim, quem me vê, não vai me ver segura também. Porque se eu não estou segura, como é que eu vou passar isso, né? Eu sei porque, às vezes, eu passo por isso aqui, o programa é de manhã e, claro, que os mentores da moda, da própria casa, dizem, ó, você tem que estar mais despojado, você tem que estar com a camisa estampada, tem que estar mais colorido. Eu me sinto muito mal, mas eu tenho que, de certa forma, obedecer a um dress code da hora, né? O que eu diria, nesse caso, Rony, eu gosto muito é de entender assim, como é que a gente pode dar essa pitada de modernidade de um jeito que atenda a quem eu sou, sabe? Claro que tudo, né, a gente não dá para ter tudo nessa vida, então, de uma coisa ou outra, a gente, às vezes, abre mão. Mas, num sentido geral, como é que eu posso, ali, analisar e entender quem eu sou, o que eu me sinto bem, e que de maneira eu consigo colocar ali, adaptar, colocar um charmezinho que faça essa comunicação. Então, eu tenho que entender, porque, senão, fazer pontualmente, talvez pode acontecer alguma ocasião, alguma situação, a gente pode pensar desse jeito. Mas, se eu fizer isso todos os dias da minha vida, eu estou criando um personagem, e aí eu entro num quesito de quem sou eu. Porque como é que é a minha identidade? É correto, exatamente isso. Bom, e esse look agora aí? Esse look eu trouxe para a gente tirar de vez aquele tabu de que não posso usar cores, né? Eu sou advogada e não posso usar cores. Então, eu trouxe a Lória como uma advogada aqui, com uma cor bem quente mesmo, que chama ali a comunicação, mostra essa questão de acolhimento, de, né, estamos aqui, algo bem forte. E eu trouxe, brincando aqui, porque o advogado é, precisa usar blazer, precisa usar o terno, não posso usar isso, não posso usar cor. E, na realidade, pode. É claro que, que momento que eu estou usando essa cor, né? Qual que vai ser ali a ocasião? Eu vou ir para o tribunal? Então, a gente vai avaliar isso. Mas, no dia a dia, num escritório, se eu ponho uma calça com um corte mais reto, uma camisa ali, uma camiseta com uma cor mais reta também, um tecido mais plano, acessórios dourados, brincando ali com esse charme. Será que não cabe bem também para uma advogada e traz esse estilo e personalidade dela? Então, isso é muito bacana. Claro. Ó, bonitinho, você está cheia de perguntas aí que eu estou sabendo, né? Sim, eu vou aproveitar e vou fazer a do Cláudio, porque ele fala assim, inclusive vocês estão falando de escritório de advocacia, e ele é advogado. Ele fala, Letícia, você acha que é possível usar tênis no escritório, se for mais arrumadinho? Sou advogado e gosto muito de combinar o blazer com um tênis mais bacana, mas sou o único que faz isso. Adorei a pergunta dele. Cláudio, a questão é qual é o tipo de tênis que você está usando, né? Como que é esse tênis? Porque às vezes a gente fala, ah, vamos colocar um tênis, mas é um tênis esporte? Ele tem um acabamento ali de couro, que traz algo um pouco mais social com o despojado? Então, não é que não pode. A questão é como é que está essa peça de cima, como é que está esse blazer, esse corte de alfaiataria, por exemplo, essa camisa, junto com esse tênis? Como é que está essa barra? Então, percebe assim que não é só um ponto. Eu posso colocar o tênis? Depende. Vamos entender como é que é esse tênis. É que agora usa bastante, né? Tem muitos tênis, como você falou, o branco ali de couro, que fica lindo com o blazer, que ele é mais arrumadinho. O Rony não gosta muito. Não, eu não tenho tênis, é diferente. O único tênis que eu tenho um e só uso para fazer esporte. Mas eu acho estiloso. Esse que não é mais esportivo, né? Exatamente, a gente consegue. Mas aí, quando a gente começa a fazer essas questões, levantar, a gente percebe que não é só um elemento que faz a roupa. A gente tem que entender como é que está esse blazer, como é que está essa calça, como é que está esse caimento, como é que está esse ajuste no teu corpo. E vai adicionando. E também entender como que é as regras de vestimento do seu escritório. É, porque tem isso, né? Tem o dress code do escritório. Quem trabalha, por exemplo, como advogado e outro que trabalha, sei lá, numa agência de propaganda, e eu sou publicitário, sei disso, é completamente diferente, sem dúvida nenhuma. Agora, o que me incomoda, Letícia, são as ditaduras de moda. Por exemplo, coisas que eu não gosto. Usar blazer, por exemplo, e sapato sem meia. Mas se eu não fizer isso, ele é antiguinho, ele é não sei o que. Então, eu tenho que me adaptar a isso. Botar a camisa florida, que para mim é uma coisa horrível, mas eu tenho que fazer também, porque se não vão dizer que eu sou antiguinho. Eu sou de fato, mas não queria que me dissessem. Na realidade... Plissé! Olha, plissé é a paixão da minha vida. Plissé e outras coisas que eu gosto também, que são os poás. Eu gosto de bolinha e gosto de plissé. Olha que coisa chique. A moda é circular, né? E pegando esse ponto que você falou de ditadura de moda, a gente sempre tem que entender a questão da tendência da moda e se a tendência, ela funciona para mim ou não. Porque às vezes a gente vai nessa de, ah, está na tendência, vamos seguir, mas se ela não fizer sentido para mim, como é que faz? É verdade. Como é que funciona? E a moda é circular, né? Então, a gente tem peças aqui que são hoje atuais, mas elas, na realidade, não são atuais, porque a gente só reciclou e elas estão agora aparecendo de novo, né? Claro, claro. E aqui... Esse look eu achei maravilhoso. Aqui eu trouxe uma gerente de RH. Letícia, para que área? Todas. Quando a gente fala em gerente de RH, a gente está falando de pessoas. Claro. Ela está ali, né, abraçando pessoas. Então, eu preciso de uma acessibilidade, de trazer as pessoas para mim, que elas se sintam à vontade. Então, a saia plissé com esse movimento, ela traz essa mabeabilidade e ela traz essa acessibilidade também, junto com a camisa. Mas, para não ficar tão acessível assim, a camisa fechada até aqui em cima, ela traz um pouco mais de barreira, né, de distanciamento. E a gente consegue impor ali uma presença, para não ficar leve demais, nem pesado demais. E aí, a gente tem que entender. Ah, eu sou gerente de RH. Eu vou falar com um profissional ali, que ele está numa situação mais delicada, vou fazer uma entrevista. Como é que eu posso me adequar também? Então, aqui ela está de algo mais acessível. Mas, se eu quiser trazer mais força, dependendo da minha situação ali, eu também consigo trazer. É por isso que eu tenho que entender. Ó, outro look que eu gostei também. Bem moderno, né? Bem moderno. Esse aqui eu brinquei bastante. A Jaque está arrasando, trouxe como uma secretária de uma empresa de moda. Então, a gente já pensa que ela não está lá na loja, tá? Ela está lá dentro da empresa mesmo. A única coisa que eu tenho um pouco de medo, eu acho que ela vai quebrar o tornozelo com esse salto. Com esse salto, né? Nossa, mas amei. Lindo, né? Só sai, inclusive, a minha cara. Olha, olha o salto. Não, o... Olha que coisa. O Samurai está mostrando. Olha aí. Eu acho que ela vai cair. E não vai, né? Não vai, não vai. É só o desenho do salto. Muito bacana. E aqui eu trouxe desse jeito, porque a gente está falando, nossa, Letícia, é uma empresa. Pois é, mas ela é de moda. Então, não casa com o ambiente. Será que se a gente pegar, por exemplo, aquela imagem formal antes de uma empresa de moda, será que casa? Talvez não tanto, porque quem está na área de moda, ou às vezes do marketing, uma publicidade, tem esse viés mais criativo de brincar com as cores, de mexer e ser mais tranquilo mesmo. Então, foi trazer o quê? Poxa, ela está numa empresa, ela é uma secretária, uma empresa de moda. Mas é uma secretária executiva, né? Exatamente. Eu preciso estar de qualquer jeito, porque eu sou secretária, jamais, já muito pelo contrário. Amor meu, onde é que eu te acho, Letícia? Nas redes sociais, o meu arroba é lerodriguesconsultoria de imagem. Obrigado por ter vindo, querida. Eu queria só fazer um agradecimento rápido à agência Ato, que nos presenteou com as meninas maravilhosas aqui para desfilar para nós hoje. Dúvida alguma, maravilhosas mesmo. Muito obrigada. Obrigado, meu amor. Beijo para você, Letícia. Bom, está na hora da piscadinha para que o Brasil inteiro esteja junto com a gente aqui. Você bonitinha, você bonitão do Brasil inteiro, vai estar conosco agora na Manhã do Rony. Só fechar. Fechou? Aí, Natan, vou piscar, hein? Então, você veio com a gente agora, que ainda tem muito para acontecer aqui no Manhã do Rony, né, Paola? Bom dia para você de casa, exatamente, Rony. Tem muita coisa. E só para lembrar, de novo, terça-feira é dia de Cintia Lima por aqui. Ou seja, você vai ficar por dentro de tudo, todos os assuntos quentíssimos do mundo dos famosos. Então, fica aí. Exatamente. Bom, agora é aquela hora que você gosta e eu também, né? Então, vamos agora para a cozinha? Vamos falar antes do que vai acontecer. O nhoque é uma comida italiana que muita gente gosta. E o ragu de linguiça toscana não fica por baixo. Você imagina juntar essas duas delícias em um prato só. Então, tem como dar errado? Não, não tem. Olha, e seguindo as boas dicas da chefe Cris Boiago, você vai ver que não tem como dar errado mesmo. Vamos conversar com ela, essa bonitinha que está aqui. E você é muito bonitinha. E você é muito bonitinho. Obrigado por ter vindo, Cris. Obrigada, eu. Olha que coisa. É uma honra estar aqui hoje. Minha, pode ter certeza. Eu estou vendo aqui esse mise en place maravilhoso. E eu tenho tanta coisa que eu tenho que perguntar. O que você trouxe para a gente hoje? Bom, para começar a brincadeira, eu trouxe uma entrada muito legal que os italianos adoram, né? Uma brusqueta de polvo. Olha, aquela ali de o que é? Aquela é de caponata. Caponata, berinjela. Depois, vamos para o prato principal. Um inhoque, né? Como você disse, todo mundo acha ele muito difícil de fazer. Reclamam que fica pesado. E aí eu juntei essa gostosura com ainda esse molho delicioso que é um ragu de toscana, né? Deve ser um sonho isso. E aí a gente pode fazer ele, inclusive, recheado, com molho branco. E depois, a gente foi para um queridinho que eu sei que você adora, que é o Quindim. Ai, meu Deus do céu. Não faz isso comigo não, Quindim. Eu sou... O que é isso? É. Eu sou um humilde apresentador. Meu Deus do céu, eu adoro isso, Quindim. A gente já vem para conquistar, né? Você já me conquistou. Eu estou vendo esse polvo aqui. Olha, Alice, olha. Você vai matar você de inveja, ó. Ela adora. Ela adora. O que a gente faz com isso para não ficar borrachudo? Olha, existem algumas coisinhas, né? Eu trouxe aqui, ó, um tentáculo. Você pode comprar o polvo todo, né? Mas eu trouxe o tentáculo. Hoje a gente já encontra ele nas peixarias, né? E aí a gente tem que fazer o primeiro que todo mundo brinca, né? Que é o tombo, né? Do polvo na água quente. E para que ele fique saboroso, a gente tem que trazer o ambiente desse polvo na panela. A gente vai colocar aqui dentro salsão, cenoura e um bom punhado de sal. Tá? E aí a hora que a água estiver bem quente, a gente vai dar aquele tombo nele, que é... A gente coloca assim, ó. Eu coloquei nessa panela para que vocês possam ver. Mas para que ele não fique borrachudo, cozinhar na panela de pressão. Tá. Tá? Ok. Para cada quilo de polvo, uns 15 minutinhos. Ele já vai ficar macio, que nem você pode provar aí. Perfeito, macio mesmo. E para vocês do resto do Brasil, o que ela falou, salsão, para nós cariocas não existe isso. O que existe é aipo. Então é isso aqui, ó. Estou com ele na mão, inclusive, com aipo. Que eu uso para mexer meu... Meu blood Mary. Ah, sim. Isso mesmo. Mas aí, imagina eu chegando aqui procurando o aipo. As pessoas olhavam... O que é? Aipo. É de 400 quilômetros de distância. Aqui não é batata baroa. Aqui é... É mandioquinha. Mandioquinha. Aqui é tudo diferente, mas tudo bem. Vamos começar, então? Vamos. Eu vou começar a fazer o polvo, tá? Tá. Que é muito simples, né? Depois de cozido, a gente vai pegar o polvo, nosso polvo. Vou preparar aqui. Isso é para a busqueta, né? É para a busqueta. Olha, eu já adorei o pãozinho para você, né? Aí a gente vai colocar um pouco de cebola roxa, que ela é mais suave, né? Um pouco de azeitona verde. Pode ser preta também. O nosso tomatinho picado. É muito rústico, tá? Não tem muita... Muito trelelê, assim, né? Cris, você vê como as pessoas me olham com aquele lá de reprovação. Olha que coisa, olha. Olha o olhar de reprovação. Você não come em casa, você... Vem para cá, vê se você aguenta. Eu não come em carne. Você que me critica, vem para cá, vê se você aguenta isso aqui. Claro que você vai comer. Não tomou café da manhã? Tomei. Enorme. Mas eu chego aqui, olha que coisa linda. Quero comer. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho essa idade toda aqui. Nunca fiz regime de nada. Nunca comi broto de não sei o que com alpiste. Nunca fiz nada disso. Como tudo, bebo tudo e gosto de tudo. Adoro comer. Pronto. Acabou. Falei. Deu o recado. É isso aí, tem que ser feliz. Imagina, na minha idade eu vou deixar de ser feliz e não comer. Vou comer sim. Então, eu temperei com limão siciliano, né? E aí agora é montar. Tem azeitoninha. Você sabe que eu tenho em casa oliveira e eu faço azeitona? Não me diga isso. Que coisa mais linda. Eu tenho uma fã portuguesa que acompanha o nosso programa. Me viu falando uma vez aqui. Passou uma receitinha para mim. Portuguesa. Tem uma. Tem um. Um. Apenas um ingrediente que não tem aqui no Brasil. Mas o resto, tudo. Adoro. Azeitona é um sonho. Está pronto já. É. Pronto. E aí está pronta a nossa brusqueta. Está pronta a nossa brusqueta que vai ter agora um fim digno. Vai ter um fim digno. Eu acho que... Eu acho que eles ficaram felizes que aconteceu isso. Vocês ficam com o olho grande. Eu vou explicar. Ficam com o olho grande. Manchei minha camisa nova. Olha aí, ó. Oh, meu Deus. Vixe! É, porque vocês ficam me reprovando com esse olho triste aqui. Aquela coisa terrível. Olha aí. É, né? Ó. Ó. Só por isso, eu tenho um recadinho bom pra você. Pera aí. O Festival de Prêmios tem os melhores prêmios que você já viu. Você pode ganhar um Alexa. Amo Alexa. Drone, iPhone, patinete elétrico e muito mais. Diariamente. Isso que você ouviu. Tem prêmio todo dia e toda hora pra você. E com o Festival você também pode renovar a sua cozinha e a sua casa com os melhores produtos do mercado. Porque há muitos vale-compras da Polishop pra você aproveitar. Até 10 mil reais pra você gastar como você quiser na loja. Tudo isso por um preço inacreditável. Apenas 5 reazinhos por semana. E quanto mais semanas você assinar, mais chances você tem de ganhar. E no final da promoção do Festival tem prêmio que você não vai acreditar. Você pode ganhar um presentão. Você vai concorrer a uma incrível Ford Ranger. Zero quilômetro. Ai, eu adoraria ter uma. Então não fique de fora. Capture o QR Code aí da tela e agarre sua oportunidade. Festivaldepremios.com.br. O mais premiado é aqui, na RedeTV. Tão rindo por quê? Eu tô de boca cheia. Eu tô de boca... Ah, é, tá no ar. Boca cheia. Pronto, muito bem. Agora vamos... Me perdoe. Por quê? Ai, Cris, eu tenho que pedir perdão pra você. O que eu não vou fazer agora? O nhoque. Agora eu vou mostrar o nhoque. Tá. Primeiro, o nhoque a gente precisa fazer com uma batata certa, né? Eu ia perguntar pra você que batata que a gente faz. A gente faz com essa batata cor-de-rosa. Olha. Ela tem a casca cor-de-rosa. Ela chama-se asterix. Asterix. Aqui, né? Não sei se no Rio de Janeiro. Eu acho que é asterix mesmo. Eu acho que é asterix mesmo. E aí, é assim. Pra cada quantidade de batata, você vai cozinhar com o mínimo água possível. Deixa a massa e deixa esfriar. Pra cada quantidade de batata amassada, você vai colocar 25% de farinha. Pra ficar mais leve? Pra ficar mais leve. Só. Tá. E aí, a gente vai colocar, né? A nossa farinha. Uma gema, né? Que a gente usa. E mão na massa. Mão na massa. Isso aí. Eu vou dizer uma coisa. Mão. Mão de cozinheira. Mão de cozinheiro. É mão santa. Sabe? Não tem nenhum problema. Paola. Eu? É uma molecada que eu tô fazendo com você. Porque ela é igual a mim. Tá me zoando. É. É magro de ruim. E outra coisa. Eu não sei como é que a gente não derrubou esse estúdio aqui ainda, né? Pouquinho desastrado. Eu quero saber da Cris se esse nhoque... Porque eu amo, amo, amo nhoque de batata barocca. Nem se falou, mandioquinha. Sim. Combina com o ragu de linguiça? Combina. Muito. Muito. Dá pra fazer, então? Dá. Acho que você pode fazer depois um pra gente desse, então, hein? Uma próxima vez, eu venho e trago ela de... Eu adoro. Eu acho que tá muito mais saboroso. E eu faço um recheado de gorgonzola. Aí, mata a pau. Eu já comi... Já comi toda a gorgonzola que você trouxe aqui, ó. Pronto, ó. É uma história tão... Olha aí, ó. Olha aí. Bonito. Já foi. Aí. Sim. A gente vai pegar... Nós colocamos... A farinha na tábua, pra não grudar. Ah, sim! Como o tio Rony faz. Tá vendo? O rolinho. E aí? Olha. Vai ficar meio... Não pode amassar muito, tá? Ah. Então, eu já faço tudo errado, que eu amasso pra valer mesmo. Olha que coisa boa. Vamos cortar agora? Agora vamos. Com o que que você vai cortar? Você quer lavar a mão, Cris? Eu quero. Então, enquanto você lava a mão... E você vai cortar? Eu corto, corto, claro. Meu Deus, quanta onda! Ah, para com isso, menina. Imagina. Ó. Tamo nós. É, ó. Aí, Cris, você agora acaba. Já tem bastante. Bom, aí... O nhoque... No tamanzinho que você quer. E a gente pode fazer ele recheado. E significa o quê? Que eu cortei maior ou menor? Não, tá ótimo. Perfeito. O recheado, pessoal, é só pegar uma bolinha um pouquinho maior, né? Vai abrir... Já que ele gosta de gorgonzola... A gente vem com um pedacinho de gorgonzola... Ai, meu Deus! Você vai fazer esse aí também? A bolinha? Bom... Esse é meu. Paola, esse é meu. Tá? Não vai fazer gracinha... E aí, tá pronto. O recheado, ó. É isso. Esse é meu. Não tem segredo, ó. Agora todo mundo vai poder... Hoje vai todo mundo comer... E aí, gente... Nunca ouvi falar em nhoque recheado. Ah, pode recheado o que quiser. Aí a água quente, com um pouco de sal, coloca, subiu, levantou, tá pronto... Tá pronto. E joga no molho. Ah, joga no... O processo é inverso. Sim, muita gente... Você não joga o molho no nhoque, joga o nhoque no molho. Qual que é massa, Rony? Qual que é massa a gente faz isso. Ah, é? É. Olha, que bacana. Porque o italiano gosta de chuchar, né? O pão do molho. Chuchar é comigo mesmo. Imagina. Adoro. Cris, onde é que eu te acho, meu amor? Bom, eu estou no Instagram e no Facebook. Sim. Chefe Cris.boiago. Beleza. Agora, você pode selar o nhoque na manteiga? Não, né? Não tem sentido isso. Pode. Depois que a gente cozinha, tá? Sim, claro. Aí você sela ele na manteiga. Beleza. Tá bom. Agora é o seguinte. Você não viu o começo. Meu aqui com a Cris, né? Aí, ah, perdi. Não. Fica triste, não. Não tem esse problema. Se por algum acaso você perder uma parte do programa, você pode assistir depois. De que maneira? Baixando o nosso aplicativo, que é RedeTV Go. Gol, que é RedeTV, exclamação, que é o logotipo da nossa empresa. E depois, Gol, G.O. RedeTV Go. Isso. Então. Voltamos. Bom, agora é aquele momento que você de casa ama perdidamente. Nós vamos saber das notícias do mundo dos famosos? Claro que sim. Quem vem trazê-las é a apresentadora, repórter, jornalista, apresentadora do Link Podcast da Record Entertainment. Essa coisa mais linda, eu nunca vi. Olha, basta atenção. Não, hoje vem cá. Não, vem cá. Olha, levanta. Levanta, porque já tivemos desfile de moda hoje aqui. E eu queria... Ah, amor. Ah, saia. Ah, saia. Olha a saia. Não é? 4D. 5K. Obrigado, amor, por ter vindo mais uma vez. Imagina, meu amor, é um prazer. Fora a blusa de neon, hein? Muito obrigada. Paola, eu quero que você participe também. Sempre. Obviamente, né? Se não me chamar, você sabe que já já eu chego. Então, estamos juntos. O Guimê era, amor, eu não duvido. A sapequinha já está envolvida com outro rapaz. Vamos ver a nota que a galera dá para o... É o Ricardo, vamos ver. Ele é bonitão. E ela praticamente já, ó, assumiu esse relacionamento. Lá na escola de samba, Unísio da Tijuca, onde a Alessa é rainha de bateria, assim que ela contou que estava separada, ela foi sambar. Eu acho que aquela quadra deve ter um magnetismo, deve trazer uma coisa, uma atração, uma pegada boa do samba. O samba é sensual, não é? Dançar é sensual. Principalmente na escola de samba. É, e pá, rebola para lá, rebola para cá. E ela assumiu esse relacionamento e parece que é sério, eles estão felizes e tudo. Surgiu até um B.O. desse rapaz, porque assim, basta assumir um namoro, que já pegam a ficha da pessoa, um passado aí de possível agressão, mas ele usou as redes sociais para se defender e tocar aí o barco e ser feliz. É bonitão o rapaz. Está provado, Lecha? Ô, Cíntia, é bonito. Posso falar rapidinho? É, eu ia chamar você. Ah, tá. Não, aquele bonitão aí eu vi também, né, nessas minhas fuçadinhas na internet. Você é uma fofoqueira, né, Paula? Não, não, eu gosto de me informar. É geral, cultura geral. E aí parece que o pessoal anda falando que tem uma história dele com uma ex também, você viu, de agressão. É isso. Pelo amor de Deus, eu quis sair de um que trai para um que agride. Pelo amor de Deus, mas ele usou as redes sociais para se defender, para dizer que não é bem assim, que foi retirado, que foi um mal entendido. Então, assim, até foi bom porque, assim, tem coisas que são um pouco pesadas e, obviamente, que a pessoa diretamente envolvida, é até importante que ela faça uso da sua rede social de uma maneira já para se defender, para, de repente, cortar o mal pela raiz. Ah, ó, só isso, Cris. Antes de agradecer a você, o que eu faço para não ficar com um gole de ovo? Você bate o ovo, em primeiro lugar, com o açúcar, até ele formar aquela cremagem, assim, aquele creminho de gema. Mais clarinho. Mais clarinho. Está vendo aquilo ali? Aqui, quanto nós temos de tempo? Acaba em 25. Portanto, obrigado, meu amor. Ah, obrigado eu de estar aqui. Volto sim, com mais gostosura para você. Obrigado, Paola. Obrigado, meu amor. Obrigada, meu amor. E obrigado a você, bonitinho, você bonitão. Amanhã estamos de volta, quarta-feira, juntos. Beijo, beijo.